Professor Júlio, o que é que o senhor acha do dia do lixo? O lixo! Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção. E este que vos falo é o professor Júlio. Eu sou neurocientista, especialista em educação emocional e medicina integrativa. Para quem não sabe, quando a gente entra num processo de desintoxicação, você sabe que o meu método 360 graus, a gente trabalha com sono, com sol e aqui hoje nós vamos falar sobre alimentação. Então a pessoa que começa um processo de desintoxicação do seu corpo e adaptação da sua alimentação para uma alimentação mais saudável, ela naturalmente está acostumada a comer muita porcaria, a comer muita coisa que inflama o seu intestino, que inflama a sua pele, que inflama o seu corpo de uma forma geral. E essas pessoas, quando entram no programa, naturalmente acabam se sentindo, às vezes, até meio presas a um novo sistema. Por quê? Porque comer chocolate é gostoso, porque comer emulsificante é uma delícia. Enfim, e algumas dessas pessoas optam no início do projeto por fazer um dia da semana que eles chamam de o dia do lixo. Então, durante a semana eu comi coisa boa, durante a semana eu comi coisa legal, as minhas células todas estão extremamente felizes, porque receberam vitaminas, receberam minerais, receberam tudo que elas precisavam. E aí, no final de semana, você vai lá e faz o seu dia do lixo. Qual que é a minha opinião sobre o dia do lixo? Eu acho que o dia do lixo é uma ideia lixo. Por quê? Vou explicar para você. Quando você está fumando, o seu corpo, bem ou mal, ele está se acostumando com aqueles níveis tóxicos, e, se fôssemos comparar um fumante a um não fumante, o mesmo cigarro não faz tanto mal para o fumante quanto faz para o não fumante. Por quê? Porque o coração e os órgãos desse fumante já estão mais acostumados aos níveis tóxicos, o que não faz do cigarro uma coisa boa. Porque, mesmo não fazendo tanto mal, na somatória, esse cara acaba fazendo mais mal para ele. Por quê? Porque ele não fuma um cigarro por dia, ele fuma 10, 15 cigarros por dia. Então, comparado com o outro, esse aqui está se ferrando muito mais. Mas eu quero que você entenda. Um único cigarro para esse daqui faz menos mal do que faz para esse daqui. Ora, quando uma pessoa opta por uma alimentação mais saudável, automaticamente ela se desintoxica. Por isso, quando você se ataca numa torta, aquela torta de chocolate, com aquele recheio por dentro, com aquela cobertura e assim por diante, e você está num processo de desintoxicação, essa torta vai fazer para você muito mais mal do que vai fazer para você bem. Você vai falar, professor, mas como é que uma torta dessa pode fazer bem? Nós temos que lembrar que a emoção tem um papel extremamente importante nesse jogo. A pessoa que está se sentindo bem, a pessoa que está tranquila, a pessoa que está comendo de boa, ela está tendo os estragos? Está. Mas a emoção também está causando uma coisa boa. Agora imagine, você comer uma coisa que você não gosta e ainda está insatisfeito com isso. Não é uma boa, não é a boa combinação. Então, deixa eu construir com vocês algumas reflexões interessantes. Você que ainda sente necessidade do dia do lixo, provavelmente de duas, uma está acontecendo com você. Primeiro, você não aprendeu a extrair da sua alimentação, a extrair desse novo ritmo de vida o tesão que ele pode te dar. Porque eu vou contar para você do fundo do meu coração. Hoje, eu sinto muito mais prazer ao sentar e comer uma cambuquinha com um pedacinho de coco, com uma mãozinha, com umas sementes de girassol. Isso me dá uma satisfação, isso me dá um prazer tão grande que eu nem comparo isso a um copo de Coca-Cola ou a um pedaço de bolo desse que eu falei para você que é todo cheio de emulsificante, de intoxicação e assim por diante. Então, primeira coisa, provavelmente está muito cedo para você ainda. Porque isso leva um tempo. A adaptação do paladar é uma coisa que leva pelo menos seis meses se você fizer isso diariamente. Então, está muito cedo. Segundo, segunda reflexão importante. Se você ainda sente necessidade do dia do lixo, é porque ainda sua mente está desorganizada. Você tem que pôr na sua mente que quando você entra num processo como esse, você tem que entrar de corpo e alma. Imagine agora fazendo uma relação aqui com uma outra situação só para você entender o que eu estou falando. O sujeito era sorteirão e ele estava na buia, estava na bagunça e a vida dele era uma zona, não tinha horário para chegar, não prestava conta para ninguém. E esse camarada resolveu casar. Você aceitaria o dia do lixo no seu casamento? Ah, na sexta-feira pode, no sábado pode. Claro que não. Claro que não. Ou você entrou no casamento, ou você não entrou no casamento. Não me venha com churumetas. E o dia do lixo é a mesma coisa. Eu sou absolutamente contra o dia do lixo. Às vezes, no início do projeto, eu permito que as pessoas vão fazendo um pouco disso, porque eu sei que leva tempo para a gente se acostumar. Se eu entrar assim de sola, de cara, já na pessoa, na primeira semana ela vai embora. Seria mais ou menos o equivalente ao seguinte, você resolveu ir para a academia, sabe como? Aí você chegou na academia e o seu professor falou assim, vou rebentar o C, vou destruir o C. Você volta no dia seguinte? Não volta, porque você está com dor, porque você não quer mais aquilo. Você não consegue ver o benefício que o exercício tem para você. Então, tanto na academia, quanto num projeto como o 360, a alimentação tem que entrar devagar. Mas você tem que entrar de corpo e alma. Não existe esse negócio de hoje eu tiro o açúcar, amanhã eu tiro o doce, depois da manhã eu tiro o leite condensado. Não. Você tem que entrar de cabeça. Mas é possível, nesse início, que você tenha essas quedas, essas recaídas, e às vezes até de maneira pensada, como é o caso do dia do lixo. Porém, tem que ser uma coisa assim, entrou, entrou, vamos fazer acontecer. Se você não está convencido do que eu estou te falando, eu vou te dar um exemplo. Só um. E aí você vai me dizer se faz algum sentido o que eu estou propondo. Beleza? Então você entrou num processo de regulação da sua glicose. Como é que a glicose funciona? Vamos pensar? Você comeu alguma coisa que tem glicose. Essa glicose entrou na sua corrente sanguínea. Ela tem dois grandes caminhos. Ou você vai gastar ela, ou você vai armazenar. O armazenamento, ele se dá de duas formas. Ou você armazena em forma de glicogênio, que é uma cadeia de glicose maior no seu fígado ou nas suas fibras musculares. Ou você transforma isso em gordura. Então os dois caminhos possíveis são ou gasta ou armazena. Vamos supor que você resolveu fazer o dia do lixo. O seu corpo já se adaptou metabolicamente a uma nova condição e os teus níveis glicêmicos baixaram. Automaticamente você mudou todo o contexto do seu corpo. Pois bem, você resolveu, no final de semana, meter o pé na jaca. E você se entupiu de doce. E você teve um pico glicêmico gigantesco. O que vai acontecer? O seu corpo não vai conseguir gastar isso. Porque é muita coisa. Mas você também não vai conseguir estocar tudo isso. Então você vai ter uma glicose circulante ali no seu sangue. O que essa desgraça vai fazer com você? A sua hemácia, imagine uma coisinha redondinha assim, como se fosse um chapéuzinho, né? A sua hemácia, ela leva oxigênio, ela leva minerais. A sua hemácia tem uma função importantíssima. Sem a sua hemácia, o seu corpo morre. Mas como você tem muita glicose circulante, essa glicose, ela vai se grudar na sua hemácia, formando um processo que nós chamamos de glicação. Glicação, se você for fazer o seu exame de sangue, você vai ver que tem um índice lá no exame de sangue chamado hemoglobina glicada. É isso. O problema é que quando você faz esse processo da glicação, essa hemácia está comprometida. Essa hemácia foi pro saco. Mas ela não vai morrer. Ela vai continuar circulante no seu corpo. E o corpo não vai usar essa hemácia. Mas os nossos marcadores internos vão dizer que os níveis de hemácia do corpo estão normais. Só que essa hemácia não é funcional. E o processo da hemácia, o processo de formação do sangue lá no tecido hematopoético, lá dentro do osso, e depois todo o processo de amadurecimento dessa hemácia, leva 120 dias pra você fazer essa limpeza. 120 dias! Você prestou atenção no que eu disse? Então, por causa de um dia do lixo, no final de semana, em que você tomou refrigerante e se entupiu de doce, você estará com as suas hemácias condenadas por 120 dias! Foi claro ou não? Então, eu sou contra o dia do lixo, tanto quanto possível, naqueles pacientes que me procuram e entram no programa, eu, assim, não tem como a gente proibir, porque isso não existe, né? Isso não tem como proibir. Isso não proibir. Nem se é o filho de fazer alguma coisa. Se você proibir, dá um jeito de dar um nó, não sei. O que eu costumo fazer? Eu faço as pessoas entenderem, por meio de conhecimento técnico, que aquilo faz mal. E você tem que se permitir dar este tempo de adaptação. Se você não der tempo de adaptação, dificilmente você vai conseguir se adaptar definitivamente, porque você está sempre correndo atrás do rabo. Show de bola? Dia do lixo é um lixo! Grande abraço no coração e até a próxima!